Estrela e São Mateus deram início à fase final do Capixabão no estádio do Sumaré, em Cachoeiro. O jogo começou com o domínio do Estrela, que quase abriu o placar com o preto, em um chute que parou no travessão do gol defendido por Robson Bahia. A equipe alvinegra chegou mais duas vezes no primeiro tempo, mas sem sucesso, e a primeira etapa terminou sem gols. O segundo tempo começou diferente. O time de São Mateus acordou para o jogo, e aos 12 minutos, Paganelli derrubou o jogador do Pitbull, e o juiz marcou o pênalti. Ítalo bateu e fez. 1 a 0 São Mateus. Logo depois do gol da equipe visitante, uma confusão tomou conta do gramado do Sumaré. O lateral Moreira, do Estrela, sofreu uma falta dura, que irritou os jogadores da equipe alvinegra, e fez até os dirigentes da equipe cachoeirense entrarem em campo. O jogo só retornou quando o campo de jogo foi esvaziado. Aos 20 minutos, o São Mateus ampliou o placar com um gol esquisito. Depois de uma boa troca de passes entre Ivan e Júlio César, a bola sobrou para o corte de Hernani, que chutou em cima do jogador do avionil, e a bola foi para o gol. 2 a 0 São Mateus. O alvinegro diminuiu em um pênalti aos 43 minutos. Depois da bola levantada na área, a zaga do São Mateus colocou a mão na bola, e o juiz apitou. Preto foi para a cobrança e diminuiu. Agora as equipes voltam a se enfrentar neste sábado, no Sernambi. A equipe do São Mateus tem a vantagem do empate, e pode perder o jogo por até um gol de diferença, que se classificará para a final do Cabexabão. Graças a Deus, Deus tem nos dado muita força, muita direção para a gente conseguir os nossos resultados, e graças a Deus a gente conseguiu sair daqui com a vitória, mas sabemos que não ganhamos nada. O Estrela é um time muito competente, a gente já viu isso durante o campeonato todo, mas vamos trabalhar forte para a gente conseguir neutralizar o time deles lá, e se Deus quiser, essa classificação para a final. E agora o que tem que fazer o São Mateus em casa para conseguir realmente ser finalista da competição? Rapaz, a gente tem que jogar o que a gente tem jogado. A gente demonstrou muito pouco no primeiro tempo, a gente estava um pouquinho apagado, mas no segundo tempo a gente conseguiu se soltar, e se a gente conseguir impor o nosso ritmo, o nosso jogo, se Deus quiser, a gente vai a classificação para a final. O grupo é simplesinho, mas tem o principal, que é a atitude de querer fazer com que a coisa aconteça. E nós temos que entender isso, o trabalho tem que ser valorizado, o trabalho, a seriedade da coisa, a VVR, mas os outros também trabalham, os outros são sérios, lógico, sem sombra de dúvida. Nós temos que respeitar os profissionais que estão aí se desgastando, mas dizer o seguinte, quanto mais seriedade a gente aplicar, quanto mais formos comprometidos, compromissados com a causa, com a instituição, os resultados vão acontecendo naturalmente, e eu tenho que dar parabéns ao meu grupo, o mérito é todo deles. A equipe demonstrou muita vontade, muito empenho, lutou bastante, a primeira etapa tivemos muitas oportunidades, não aproveitamos, tivemos dois lances infelizes, um pênalti, depois uma infelicidade, uma bola, que eu não pude ver de onde estava, mas parece que demos uma bobeira, mesmo assim ainda conseguimos reverter com o gol, mas não por completo, agora cabe esquecer o que aconteceu aqui, pensar nos erros, corrigir para durante a semana trabalhar para reverter a partida de lá.